Bom, meus amigos, vamos conversar com o Matador. Rapaz, você está com o Ima? Está traindo o gol? Parabéns para mais uma vez a Portuguesa sair com a vitória com o gol seu. Obrigado. Tomar que continue assim. Eu venho fazendo os gols, uma média boa, mas o mais importante de tudo é que a gente está no caminho certo para o acesso, seis pontos, líder do grupo. Agora mais uma partida difícil, hoje foi muito difícil, mas com esse gol no começo, foi um gol rápido que deu uma tranquilidade, o jogo virou, o time deles que veio para se defender começou a atacar, a gente teve que se defender mais, mas isso é natural, numa fase tão decisiva como essa, sofrer uma pressão. Mas o mais importante é que a gente ganhou e isso aí agora dá mais confiança para o restante do quadrangular. O que foi mais difícil, acertar o vôlei ou você estava, no começo do jogo, você não estava quente, não estava tão, vamos dizer assim, folgado para fazer o gol? Qual foi a maior dificuldade sua para acertar aquele vôlei? A dificuldade foi pequena, porque o Luiz foi para o fundo, me viu, bateu ela muito forte, me acertou em cheio e eu só tive o trabalho de acertar bem a bola e acertar o gol, acertando o gol ali da área pequena, não sei bem onde é que eu estava, não vi o replay ainda, mas eu acho que um pouco fora da área pequena. Ali eu acertei em cheio na bola e a bola foi certinha no cantinho e ali fica muito difícil para o goleiro pegar. Vianna, vamos falar um primeiro tempo bom da Portuguesa, mas o segundo tempo dá para se comparar com o primeiro tempo lá de Catanduva, não tão bem assim. O que aconteceu para a Portuguesa cair tanto rendimento no segundo tempo, Vianna? Eu acho que o primeiro tempo, na verdade, não foi bom, ele foi muito bom, a gente poderia ter ganho de 2 ou 3 a 0, ter aberto uma vantagem e o segundo tempo, acho que não dá para comparar com Catanduvas, porque em Catanduvas a gente estava desplicente, a gente estava errando tudo, a gente não conseguia jogar. E aqui não, aqui foi diferente, aqui a gente teve uma proposta de jogar no contra-ataque, a gente recuou a equipe e a gente esperou achar situações nos erros deles. A gente teve uma ou duas situações, mas o time deles tem muita qualidade e eles também não tiveram chances claras, eles tiveram cabeceios porque o pessoal é muito alto. Então, acho que a gente controlou, jogou para isso, jogou para no contra-ataque fazer o 2 a 0, não fizemos, mas não levamos o 1 a 1, isso que foi, a gente se dispôs a jogar assim no segundo tempo e a gente saiu com a vitória. A mesma pergunta que eu fiz para o Gledson, eu vou fazer para você, você sai hoje com uns 3 pontos, se deve muito ao Gledson e demais a você. O Gledson está jogando muito, né? O Gledson está jogando muito, teve uma defesa ali que há muito tempo eu não via uma defesa tão boa que ele fez, até foi impedimento depois, mas até o momento que ele fez a defesa ninguém sabia que era impedimento. Foi uma defesa área pequena, o cara chutou, ele tem um reflexo incrível, ele está em uma fase incrível e ele, muito do que a gente já fez nesse campeonato se deve ao Gledson, que ele está fechando o gol. Diego, 4 pontos separa a portuguesa da elite. Focar agora contra o comercial? Focar, adversário difícil, fora de casa, com certeza vai ter um apoio da torcida e se a gente buscar lá os 3 pontos ou quem sabe, dependendo da situação do jogo, buscar um ponto, a gente traz para casa depois duas partidas para a gente decidir esse acesso que é o mais importante. Parabéns Viana e vem a artilaria então da Série A2. Tomara que venha, infelizmente eu perdi sete jogos do campeonato, sete não, perdi sete no momento e no começo do campeonato eu perdi quatro, então na verdade eu perdi 11 jogos, se não fosse esses 11 jogos que eu perdi, com certeza eu estaria brigando lá pelo topo da tabela, agora fica mais difícil, que a vantagem dos outros é grande, acho que seis ou sete gols, mas eu vou ficar aí fazendo de um em um para ver onde eu vou acabar. Parabéns Viana. Parabéns.